Meus amigos, Atlas Fallen é um jogo que a gente está acompanhando de perto aqui no canal. Recebeu um trailer novo de entre aspas gameplay, vocês vão entender esses entre aspas daqui a pouquinho. Que a gente vai assistir juntos aqui, depois eu vou colocar ele em mais detalhes e vou trazer também que a gente já tem de edição especial e algumas novas informações que os desenvolvedores trouxeram, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, cubro também jogos de Action RPG, então se você curte, que convite para se inscrever. Lembrando que está rolando um sorteio aí também, em comemoração à expansão Sunbreak nos consoles, se quiser participar, link na descrição. E também a Semana do Consumidor está rolando, se alguém estiver procurando, por exemplo, pelo Playstation 5, a edição do God of War Ragnarok, por exemplo, está com preço muito bom, tá? Preço promocional e se você já tem o jogo, por exemplo, e quiser vender o código à parte, você pode para deixar ainda mais em conta, beleza? Vou deixar os links aí também na descrição, usando aqui os links do canal, é uma forma de você apoiar o meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, deixa eu colocar aqui para a gente assistir juntos, ok? Saiu o gameplay e ele tem apenas 1 minuto e 23, tá? Por isso que é muito, entre aspas, gameplay, ok? Vocês vão entender o porquê, vou dar a minha opinião depois que a gente assistir. Bom, você devia ter se mantido na linha. Como se fosse uma entidade falando com a gente, com o nosso personagem, né? Você deveria ter ficado na sua, eu já enfrentei gente assim antes e só causou ruína, né? Eu sou a ruína desse mundo. Eu sou a sua ruína. Você pode pensar que você tem poder. Mostra uma criatura ali, né? Mas a sua ruína é futile. Eu enterrarei você, como todos os outros. E aí encerra o gameplay, né, pessoal? Então, é muito rápido. A gente vai assistir aqui, fazendo algumas pausas rápidas. E depois, eu vou ter que colocar assim, na velocidade mínima, para a gente conseguir ver um pouquinho do gameplay, né? Você deveria ter ficado na vida. Mas, recapitulando, a gente ouve essa... Essa entidade aí falando com a gente, o trailer inteiro, né? Mas dá para ter pelo menos uma noção... Que o mundo do jogo é bem grande, né? Já tinha dado para ter uma noção lá no primeiro trailer que eles revelaram. Parece ser até um mundo aberto aí, bem grande mesmo. Que a gente vai usar esse... Uma espécie de... Como se fosse um skate ali, né? A gente deslizar e se locomover pela areia. Para você usar isso aí, o mundo tem que ser bem vasto, né? Aí tem essa criatura aqui, ó, bem curiosa. Eles não... Eles mostram o meio de lado, né? Tá vendo? Eu não sei se é essa entidade que está conversando com ele, Durante o trailer. É o que dá a entender, né? Esse bichão aí. Aí mostra algumas outras criaturas. Um castelo aqui também. Cadê o castelo? Mostra muito... Tudo é muito rápido, né? Mas a estrutura do castelo ali. Bonito, né? Por dentro. Estróbio... Aí mostra um pouquinho do combate, assim, ó. Muito rapidamente. Que a gente só consegue ver com a velocidade bem reduzida, tá? Algumas variações de armas. Ele subindo uma estrutura ali, que é uma mecânica que parece que a gente vai usar bastante, né? Que é esse controle da areia, tá vendo? Você sobe a estrutura ali. Depois, ele fala Rise From Dust, né? A senda do pó. Eu enterrarei você e aí já encerra. E aí mostra aquela entidade ali de fundo também. Basicamente, né? Então, assim, eu estava lá na hora. O trailer estreou às oito da manhã, né? Muita gente estava ansiosa para ver o gameplay desse jogo. E eu pude ver que o pessoal ficou decepcionado porque foi algo de um minuto. Sendo que de gameplay, gameplay mesmo, deve ter uns 20, sei lá... Estourando 30 segundos e olhe lá, né? E, enfim, é um pouco decepcionante isso, né? Porque é um jogo que já está há dois meses do seu lançamento. E eu esperava que a gente fosse ver mais agora, né? Mas, felizmente, não foi esse o caso. Agora eu vou colocar um... Ele de fundo aqui. Para a gente poder assistir pelo menos um pouquinho do gameplay aqui. Em velocidade mínima, né, velho? Porque é o que dá para a gente ter uma noção de como está esse combate, né? Tirar até a legenda aqui. Porque os caras parecem que estão escondendo o jogo. Infelizmente, a real é essa. Está vendo aquela criatura aí, ó? Tem uma zona ao redor dela, né? Dá para ver um pouquinho do combate. O combate está bem acrobático, né? Se você notar aqui, ó... Ele já começa esse trecho batendo nesse inimigo, meio que no ar, está vendo? Aí, ó... Ele está com uma arma que é uma espécie de... Parece um chicote mesmo. E também, mais uma vez, atacando enquanto dá alguns saltos, né? O combate desse jogo parece ter um foco muito acrobático. Ó, mais uma vez ataca girando, está vendo? E depois dá um golpe no chão. Aqui. Novamente, ó... Dá um giro enorme. E depois dá um ataque. Parece um ataque elemental, né? Percebe que os inimigos ficam até meio congelados, ó. Tem um inimigo bem grande ali que a gente enfrenta também. Ele parece usar até uma mecânica similar a um rugido. Ó, mais uma vez, usando uma arma... Que tem um aspecto de um chicote. Aqui eu achei interessante, ó... Que é muito rápido, mas dá pra ver, ó... Uma espécie de... Tá vendo? Esse momento que... Como se tivesse um escudo em volta do personagem. Um escudo transparente. Não sei se é uma mecânica de parry. Tá vendo? Parece... Como se você fizesse um parry naquele momento. Ou se um escudo absorvesse um golpe naquele momento. Porque... Na descrição que eles deram desse jogo, Esse jogo teria muito essa mecânica de timing, né? Tempo certo de atacar e tal. Contra-ataque. Eu não sei se isso aqui é um parry. Mas é o que dá a entender. E aqui ele já tá... Já tá usando... Mais algo... Algo... Parece mais fogo, né? Tá vendo? Um ataque cheio de partículas vermelhas. Ó, ele deu um ataque aéreo. Interessante aqui também, né? Tem um inimigo voando ali, tá vendo? Ele solta, ó... Quando pega no inimigo, o inimigo fica com aquela... Com aquela coloração branca, tá vendo? Encostou, ó... Ele fica branco. Aí eles já pulam novamente pra um outro trecho que não é de combate. Mostrando ali. Ó, mais uma vez. Agora atacando com dois martelos. Bum, bum. Então... Vai ter aí... Algumas possibilidades de armas, né? E parecem ser armas mágicas. Tá vendo que ele tá segurando ali, ó... Tem esse aspecto mágico na mão dele. De repente, ó... Materializou a arma. Aí fez o giro, ó... Com duas armas ao mesmo tempo. Aí já pulou pra aquele momento que ele tá... Mono... É... Fazendo o controle da areia, né? E subindo ali a plataforma. Que eu acho que... Esse game vai ter um pouco disso. Tanto pra progressão... Como talvez exploração mesmo... Das áreas. Ó... O martelão. Tem um ataque de impacto ali bem forte. Então... Vocês veem que o gameplay ficou ali, né? Tipo assim... Pra você captar um pouquinho do gameplay... Você tem que colocar na velocidade... Mínima, né? E ainda assim... Passa muito rápido. Então eles estão escondendo o jogo. Parece divertido o que eu vi aqui de combate. Parece estiloso. Parece legal. Parece divertido. Né? É certeza que vai ser? Não sabemos. Falta pouco pro lançamento do jogo. Espero que eles mostrem mais, né? Tem mais informações, Leps? Temos mais informações. Vou mostrar aqui de forma... Rápida. O problema é que o texto é um pouco grande, né? Mas vamos lá. Muita gente que gosta desse tipo de informação. Deixa eu colocar aqui logo. Ó... Pessoal. Aqui no blog Playstation... O técnico... De designer... E o técnico de narrativa, né? A Lilia Grimaldi aqui... Falaram, né? E trouxeram alguns detalhes para o Playstation Blog. Então... Diz o seguinte, né? É... Em 16 de maio... Vamos lançar... A Taz Fallen... Um RPG de ação épico explosivo... Em que você joga com um herói... Que se rebela contra o reinado de um deus tirânico. Você vai explorar um mundo semiaberto... Coberto de areia... Chamado Atlas. Enfrentando criaturas míticas... Suas habilidades heróicas... Vêm de um artefato mágico. Por isso que eu falei, né? Então... Viu que tudo ali é meio que puxado para magia... Você meio que... De repente... Conjura uma arma ali... Hoje vamos falar um pouco sobre a história e os mecanismos dele... Então... Basicamente... É isso aí... Eles falam dessa essência de Atlas, né? No mundo de Atlas... É a essência, a alma de tudo... É ela que forma todos os elementos orgânicos... E cada superfície coberta de areia... Ou seja... Essa essência meio que deu... A vida para o universo ali, né? A essência deu origem aos poderes de uma antiga forma de magia... Mas esse conhecimento se perdeu há muito tempo... Até que um dia o nosso herói encontra os restos dessa magia... Na forma de um artefato com centenas de anos... A manopla. Então a gente encontra uma manopla... Tem até uma foto dela aqui embaixo, ó... Essa manopla meio que... Que vai possibilitar... A gente usar aí, né? Boa parte das mecânicas do jogo, tá? Tanto na parte de combate... Como na parte de exploração. Quem investe a manopla tem controle sobre a essência presente ao seu redor... Ou seja... Essa pessoa pode manipular os grãos de essência encontrados em objetos, estruturas e elementos... Por isso que a gente vê eles movimentando aquela plataforma enorme lá no gameplay, né? Alterando sua integridade estrutural para recompor ou destruir esses itens. Nosso herói usa esse poder para dar forma à areia... Criando diferentes armas durante o combate... Com a capacidade na manopla de manipular o mundo ao redor... Jogadores podem se lançar no ar... Por isso que o combate é muito acrobático, tá vendo? Fazendo movimentos verticais épicos... Passando rapidamente de um lado para o outro... Deslizando pelas areias de Atlas. A manopla é uma verdadeira... É uma ferramenta muito versátil. Aqui diz o seguinte... Quanto maior o volume de essência... Mais difícil ela fica de controlar. Na verdade, vamos pular aqui não, né? Vamos ler aqui tudo na íntegra. Felizmente para o nosso herói, parece que a manopla não está funcionando muito bem. Forjada por um ser misterioso... Ela foi desmantelada logo depois de ser criada... Para evitar que outra pessoa novamente usasse, né? Para que ela volte a funcionar... São necessários dois componentes... O catalisador e os fragmentos. Ou seja, a gente achou a manopla... Mas ela foi pensada de uma forma que... Ela está incompleta. A gente não consegue usar o poder completo dela, né? E aí, a gente vai ter que achar esse catalisador... Os fragmentos, né? Quanto maior o volume da essência... Mais difícil ela fica de controlar. A função do catalisador é coletar essência e canalizar para si mesmo... Aumentando sua força bruta em 10 vezes. Esse componente foi quebrado em 3 partes chamadas peças de catalisador... Que você precisará encontrar e montar. Quando pega uma nova peça de catalisador... Você reforja uma parte da manopla... Desbloqueando uma nova habilidade poderosa. Cada peça do catalisador deve ser montada com objetos específicos... Impregnados de essência. Os fragmentos. Aumentando o controle do herói sobre a essência. Aqui eu imagino que seja um pouco da mecânica do que a gente vai fazer no universo. Tanto na exploração, né? As recompensas que a gente vai ganhar pela exploração. E talvez algumas criaturas também nos recompensem com alguns desses fragmentos, né? Com algumas dessas coisas que vão... Fortaleceram o nosso personagem. Então, ao longo do mundo, você encontra peças e fragmentos do catalisador aumentando gradualmente a capacidade da manopla de avançar ainda mais no jogo, né? Aí, eu falo um pouquinho das armas também, né? Com o poder da essência, você pode transformar a areia ao seu redor em diferentes armas. Por isso que a gente viu uma arma assimilar a um chicote, martelo, né? E tudo mais. Eles chamam de Dun Cleaver, Sandwhip e Knuckle Dust. Dun Cleaver é uma arma pesada que faz maravilhas. Quando é preciso provocar dano de muito impacto na área de efeito contra inimigos, ela pode assumir duas formas dependendo de seus ataques. Uma delas é o machado, ideal para golpes de grande extensão. E a outra é o martelo, né? Especializado em controle de multidões, criando grandes áreas de dano. Tem a Sandwhip, que combina a velocidade de uma espada com a amplitude de um chicote, que é aquela que a gente viu assimilar um chicote lá no gameplay, né? É mais ágil e eficiente para ganhar impulso, além de oferecer uma ampla variedade de opções de mobilidade. Um ótimo exemplo é um golpe que permite se agarrar ao alvo e se lançar em direção dele. Então, provavelmente é isso aqui que... Quando a gente viu aqueles movimentos acrobáticos, muito meio que no ar lá colado no inimigo, é usando esse Sandwhip, né? E o Knuckle Dust é uma arma que cobre os dois antebraços e forma um par de braços adicionais quando você acumula impulso. O Knuckle Dust provoca muitos danos por segundo em alvos individuais. Por isso, é a melhor opção para acabar com uma ameaça rapidamente. Bom, pessoal. Vocês estão vendo que toda essa descrição aqui seria muito mais eficiente se eles tivessem mostrado um gameplay de verdade, né? Tá entendendo? Eu não vou nem ler mais aqui, galera, porque, assim, é muito mais útil esse tipo de informação se a gente tiver um gameplay mostrando isso na prática. Porque aqui fica muito texto e na prática, né? Não agregam muito. Tá certo? Tá certo? Mas, pelo menos, vocês já sabem. Se vocês quiserem ler em detalhes, vocês já sabem que tem no PlayStation Blog. E, por fim, o que esse trailer, no fim das contas, mais cumpriu para eles foi que agora eles podem, de fato, vender a pré-venda e vender a nova edição Signature Edition, que é uma edição especial que tem apenas 100 exemplares, tá? Que vai vir uma edição física para PS5 e Xbox. Parece que tem no PC também. Com essa capa exclusiva, tá? Dessa edição. Vai vir uma ilustração do diretor de arte, que é exclusiva, né? Com uma moldura de laminada, impressão em madeira numerada. Vai vir um documento, né? Que é esse certificado assinado por ele. E uma DLC que chama Ruin Rising Pack, que vai conter cosméticos, tá? O preço dessa aqui, eu... Olhando em dólar, tá 99. Enquanto a versão padrão, tá 49 dólares, tá? Aqui, ó, o foco é exclusivo da loja, 99 dólares. Aqui ele tá como euros, né? Mas eu olhei em dólares, tá 99 também. Ok, pessoal? Então, meio que... Me parece que esse gameplay que eles lançaram, parece que foi só com o intuito de vender essas Signature Edition aqui, né? E o gameplay, assim, que a gente queria ver de verdade, Tem muito pouco, infelizmente, né? Teve esses detalhes aí compartilhados no blog, mas... Cara, a gente precisa ver um pouco mais, né? Da exploração, custa nada. Três minutinhos de gameplay puro mesmo, personagens explorando, fazendo um combate completo, matando uma criatura, né? Ali, pelo menos alguns minutos, mostrando o combate contra a criatura, até pra gente ter uma noção de quanto tempo leva as batalhas e tal. Como vai variando as habilidades durante o combate, né? Como funcionam as mecânicas, enfim. Mas por hora é isso, tá bom? Qualquer novidade sobre o jogo, a gente vai continuar cobrindo. E vocês vão encontrar mais vídeos aqui na nossa playlist de Atlas Fallen que eu criei pra gente acompanhar tudo do jogo, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho